Sabe aquelas histórias tão inspiradoras, a gente já se emociona quando lê, né? Uma história linda, incrível. Eu fiquei imaginando na conversa que há ao vivo com ela. Gente, é uma história que de fato pode mudar muita coisa na sua vida. São exemplos que a gente pode carregar pra gente. Quem vai falar sobre isso também é o César Romão, que é escritor e palestrante, tá com a gente. Tudo bom, querido? Prazer te ver e feliz vida das mulheres. Obrigada, obrigada. Para as tuas, para as tuas aqui e para todas que estão aí em casa. É um prazer te receber. A história da Patrícia Fonseca, que é economista e triatleta. Uma história que teve tanta dificuldade desde o dia do nascimento da Patrícia. Para o pessoal entender o peso que eu estou dando para essa introdução, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Patrícia, por favor. Ai, obrigada. Bem-vinda, um feliz dia pra você também. Pra você também e obrigada por estar aqui com vocês. Nossa, foi realmente uma aventura, eu digo, né? Minha vida, eu nasci realmente com problema de coração e desde aquela época os médicos já tinham dito pra minha família que talvez eu não fosse sobreviver. Mas eu sobrevivi. E assim, eu vivi uma infância com diversas limitações por causa da questão cardíaca, uma adolescência também. Na faculdade precisei parar, ficar de cama mais de um ano. Foram muitas internações, cirurgias. E quando que eu ia imaginar que a vida ia me surpreender? Isso mostra também como a vida de todo mundo pode mudar a partir de um novo acontecimento. Eu entrei na fila do transplante, eu realmente estava muito fraca. Eu estava tão fraca, eu costumava falar, que eu não tinha forças pra falar. Eu pensava, mas os pensamentos ficavam um pouco guardados na minha cabeça. Tá. Então, pra gente ver que quem chega numa fila de um transplante pra precisar de uma doação de órgãos, é uma pessoa que já tem uma história, tem uma luta e não chegou ali à toa. Sem dúvida. Mas, aos 30 anos, no dia do meu aniversário de 30 anos, eu estava há meses já na UTI, eu dependia dos aparelhos e chegou. A primeira ligação do dia do meu aniversário foi meu médico pra dizer, Patrícia, aguenta firme, o coração chegou. No dia do seu aniversário de 30 anos, veio a ligação do médico, o seu coração chegou. Gente! Foi emocionante. Que coisa fantástica o universo, né? Não, é, foi assim, foi o maior presente que eu poderia desejar na minha vida, era a minha saúde. E numa data tão simbólica, né? Sim, de 30 anos. Marco, né? Quando a gente faz 30 anos. Agora, gente, o que é interessante olhar na história da Patrícia, ela vai desmiuçar um pouco mais sobre as dificuldades, eu vou entrar nesse assunto também, porque realmente a gente consegue ter uma ideia de tudo que ela passou. Mas o que é muito fantástico é saber que a Patrícia tá aqui com um novo coração, né? O transplante aconteceu há quantos anos já? Três anos e meio. Três anos e meio. E nesses três anos e meio, ela não só saiu de uma condição de uma pessoa que tinha uma doença crônica, muito difícil, absurdamente limitante, absurdamente. Quando a gente lê, a gente fala, meu Deus, como você carregou isso por tanto tempo, né? Que força, né? Que coisa maravilhosa. E essas medalhas que estão aqui em cima da mesa, são todas da Patrícia. Como assim? Como é que ela ganhou a medalha? Gente, ela se transformou em três anos e meio numa triatleta transplantada, que com toda a certeza dá um baile em muita gente. Olha, que fantástico isso, que superação, que brilhantismo. Mas antes, conta então pra gente, você já foi, a gente pode dizer, esse termo eu acho meio esquisito, mas você foi desenganada pelos médicos assim que você nasceu, pela sua condição do coração. Era um coração realmente muito fraco. Sim, muito fraco. Os médicos deram muito pouco tempo de vida pra você, né? Deram muito pouco tempo. Realmente, na verdade, eles acreditavam que à medida que eu fosse me desenvolvendo e fosse crescendo, esse coração não ia aguentar. Foi isso que foi realmente informado pros meus pais. Qual foi o diagnóstico? Qual era o problema do seu coração? Eu tinha quase tudo que podia se ter. Eu tinha, pra quem entende desses termos técnicos, seria comunicação intratrial e intraventricular, miocardiopatia dilatada, eu tenho uma condição genética, tinha, né? Que agora eu tô com um novo coração. Tinha uma condição genética que era o miocardio esponjoso, né? Que é um defeito que acontece no quarto mês de gestação. Então eu tinha quase tudo. E o coração era do tamanho de uma panela. Ele era dilatado, era grande? Ele era. Ele era maior. Então, assim, isso me gerou diversas restrições. Mas que eu fui sempre levando a minha vida de cabeça erguida e olhando sempre pro que eu tinha, não pro que eu não tinha. Mas você foi sempre também surpreendendo os médicos à medida que o tempo passava e você continuava resistindo bravamente a essas condições adversas todas, né? Sim. É engraçado, é curioso. Quando eu tinha 20 anos de idade, um médico chegou pra mim e falou que eu tinha... Que ele não me dava nem seis meses de vida. A partir daí, eu comecei a contar a minha vida em seis meses. Pra ver quantos seis meses eu já tinha passado. E eu passei bons seis meses até chegar numa ilha do transplante, né? Que foi onde eu teria realmente uma nova chance. Porque eu cheguei numa fase em que nada... Todos os tratamentos já tinham sido tentados. Todas as operações que davam pra ser feitas já tinham sido feitas. Os medicamentos eu tomava em doses máximas. Então, assim, o que podia me salvar era uma doação de órgãos. Era um novo coração, um transplante de coração. E por quanto tempo você esperou um novo coração? Olha, se eu for contar... Ou foi o momento que vocês decidiram que precisava trocar o coração? Eu esperei ao todo na fila, foram cinco meses. Eu demorei muito pra conseguir ser inserida. Aos 20 anos de idade, eu fui negada pro transplante. Porque eu tinha também uma condição no pulmão. Por conta de um coração que cresceu a vida toda muito fraquinho, o meu pulmão teve que aprender a lidar com aquele coração que era um pouco debilitado. Você respirava mal também. Sim. Eu tinha uma hipertensão pulmonar alta. Então, um novo coração não aguentaria. Tá. Então, a medicina evoluiu. Isso é muito... Fantástico. Muito fantástico. E é o que eu falo pras pessoas. Tenham fé. Porque todos os dias, os médicos e os profissionais da saúde estão estudando, estão pesquisando pra trazerem novidades, pra trazerem novos tratamentos e soluções. Pra quem não tem hoje, talvez ano que vem tenha, talvez mês que vem tenha. E a medicina evoluiu. Muito. E pôde trazer pra mim uma solução, que aos 30 anos de idade pôde trazer esse transplante. Assim como a... Você tá hoje com 33. Há 33 anos atrás, durante o pré-natal, as mães não conseguiam descobrir uma condição cardíaca nos bebês, enquanto ainda estavam gestando. Hoje a gente consegue, inclusive com cirurgias intrauterinas. Isso. Fantásticas. Eu não sei se a sua condição poderia ser corrigida ainda dentro da barriga, ou de repente amenizada, pra que o bebê já nascesse com mais saúde, né? E fizesse uma recuperação lá dentro. Quer dizer, isso que você falou é maravilhoso. Não perca a esperança. Quer dizer, seu corpo resistiu, ele conseguiu esperar a medicina evoluir. É de arrepiar, né? É. A história dela realmente é incrível, né? História bonita. A Patrícia prova que a diferença entre você continuar e desistir, é que se você desistir, a sua vida pode acabar. Se você continuar, você tem chance. Você sabe que o Brasil hoje, ele tem 16,7 doadores pra cada milhão de pessoas. Tá. Então, cada um milhão de pessoas, você tem só 16,7 doadores. É um índice muito pequeno ainda. A Patrícia pode ser um grande exemplo hoje aqui, pra criar essa consciência das pessoas doarem órgãos. O ex-presidente Temer assinou um decreto, que é muito importante, pouca gente sabe desse decreto. Existe um avião da FAB, prontinho, pra transportar órgãos a qualquer momento. Pra fazer sair de volta de órgãos, né? É só avisar que ele tá lá. E ele já fez, acho que, mais de 400 viagens aí nos últimos anos e meio, dois anos. Quantas vidas, né? Quantas vidas foram salvas. Com certeza, você que está numa situação semelhante, não são poucas pessoas, né? Não. Que estão aí numa fila de espera. O que pode te ajudar, mais do que a evolução da medicina até, é a sua condição. Porque o importante não é você se autodefinhar, não é você se destruir. Porque a gente tem essa capacidade que a gente tem. Infelizmente. A energia é a mesma, inclusive. Exato. A mesma energia que nós usamos para nos criticar, para nos vitimar, é a energia que você pode usar pra se levantar. O seu estado psíquico, ele conta muito. Você notou que ela falou, olha, eu estava lá, mas eu não desisti, eu tinha meus pensamentos. Ela continuava com fé. A fé é um elemento primoroso nesses estados. Você não pode desistir, porque se houver uma chance, ela vai chegar até você. Se você criar uma egrégora de vitimização, você vai ter sempre mais do mesmo na sua vida. E fisicamente você vai adoecer fatalmente. Uma pessoa que é vitimista, ela não tem a capacidade de ficar alegre, ela não tem a capacidade de ter esperança, que é o que uma pessoa como a Patrícia, na condição dela, precisa. Ela não perdeu a esperança. E a esperança em algo que realmente pode acontecer, porque você viu o que ela disse. Eu tenho certeza que a medicina vai evoluir. Eu tenho certeza que a minha hora vai chegar. Agora, se você não tem essa esperança, você fica naquele vazio, fala, já perdi a esperança. Perdeu, você perdeu uma oportunidade. É verdade. Perdeu uma chance. Então, a mesma energia que você usa pra se vitimizar, você pode usar pra ser uma pessoa em prol da busca daquilo que vai fazer bem pra você e vai te salvar, vai te curar, vai te melhorar e vai te tornar uma pessoa melhor. Eu achei fantástico. Esses dias, você tá falando, me lembrou um documentário que eu assisti no faz muito tempo e um médico falava isso. Uma diferença muito grande entre o diagnóstico e o prognóstico, né? Um médico chegar pra você e falar, você tem seis meses de vida. Ele não tem o direito de dizer pra você quanto tempo você vai viver. Justamente porque se a gente parar pra pensar que a nossa mente tem uma capacidade fantástica de cura do corpo, não estamos falando do caso extremo como um transplante no coração que já veio com uma série de problemas e tudo mais. Mas de problemas que a gente mesmo traz pra nossa vida com a nossa programação, com o nosso pensamento, com o que a gente emana de energia pro nosso próprio organismo. Então, é isso que você falou, a mesma energia que adoece é a energia que cura. Se a gente parte desse princípio, o seu caso mostra exatamente isso. Foram seis meses, depois mais seis meses, depois mais seis meses e esse dia não vai chegar. Ah, porque lá atrás, quando você tinha um ano e o médico falou que você não passaria de três, né? Você tá aqui com 33 provando pra gente que a força dessa cabeça... Do pensamento, eu sempre acreditei muito nisso. Eu acho que é exatamente tudo isso que vocês falaram. É ter a cabeça boa, acreditar, é seguir em frente, né? E aí tá aí pra... Vou deixar um recado aqui, que é o que a Patrícia deve ter feito. Ela não contou aqui, mas eu tenho certeza que ela fez isso. Quando o médico fala assim, você tem seis meses de vida, o que você vai fazer? Tudo que você não fez. Você vai viver, né? Você vai viver. Vai fazer um monte de coisa que não podia. Você sabe que quando o médico fala que a pessoa tem esse tempo de vida, alguns médicos estão fazendo isso e inconscientemente estão até ajudando o paciente. Dá o salvo conduto, é verdade. O paciente fala, pô, só tenho seis meses de vida. Uma prontão. Poxa, eu nunca fui a um teatro, eu nunca viajei pros Estados Unidos, eu nunca andei de avião, nunca andei... Ele vai fazer tudo. E olha o que acontece. Começa a viver. É verdade. Porque você só perde a vida se você deixar de viver. A vida vai passar por você se você deixar de viver. E a Patrícia mesmo, na situação dela, ela não deixou de viver. Ela não deixou de pensar, ela não deixou de amar as pessoas no entorno dela, ela não deixou de ter esperança. A esperança, ela só não pode ser um vazio na nossa vida. A gente só não pode deixar como é que tá pra ver como é que fica. Só isso. É verdade. A esperança, ela tem que ser uma atitude que você investe naquilo que você quer de resultado. E sonho, né? Daqui a pouco eu quero que você fale sobre isso. A gente tava falando de... Da programação, né? Que a gente precisa fazer. Muitas pessoas já vêm com isso já meio de fábrica. Outras precisam de uma ajuda, de alguém que fale, de uma espiritualidade, né? Pra chegar até lá. Mas uma coisa eu acredito que não pode faltar nunca. A gente ter sonhos, ter metas, objetivos, pra tirar forças e conseguir chegar lá. A gente nunca deve deixar de sonhar, né? Sabe por que a gente precisa ter metas? Muita gente fala que você deve escrever as metas para poder realizar. Mas não é assim que funciona. Funciona da seguinte maneira. Você precisa ter metas e objetivos porque uma pessoa com metas e objetivos, ela aumenta o seu próprio desempenho em 18%. Olha... Só o fato de você ter isso. Não é questão de escrever. Não sabia desse dado. Fantástico. Eu imagino que ela, quando estava nessa situação, devia sonhar com um coração novo. E dizia assim, olha, quando eu tiver um coração novo, eu vou ser triatleta. Sonhava em ser atleta? Então eu vou contar pra vocês, pra você ver a força desse pensamento que constrói, né? Quando eu estava na UTI, eu pedi pra minha mãe trazer papeizinhos amarelos e pedir... Aqueles que colam. É, e coloquei na parede. Eu anotei o que eu queria da vida. Eu escrevi nesses papéis. Vem coração, sucesso, recuperação recorde, coração de atleta, dançar, viver, nadar, correr. Aí um dia um médico perguntou assim pra mim, por que coração de atleta? Por que você escreveu tudo isso? Eu falei assim, bom, a vida inteira eu tive um coração que não dava muito a conta do recado. Eu falei assim, agora eu vou ter que trocar de coração, não vou? Então eu quero poder fazer tudo o que eu nunca pude fazer. Então ali eu já estava de alguma forma me transportando pra uma vida em que eu ia poder realizar todos os meus sonhos de uma vida toda. Ela estava aumentando o desempenho dela. Exatamente. E com coragem. Porque coragem não é ausência de medo. Eu garanto que ela sentiu muito medo. É a superação. Coragem é você seguir em frente apesar do medo. Todos nós sentimos medo. Eu tenho certeza que a Patrícia ficou apavorada muitas vezes. Mas ela seguiu em frente. Isso é coragem. Ah, eu estou sem coragem porque eu estou com muito medo. Eu não tenho problema. Medo é um sintoma natural de defesa humana. De defesa dos mamíferos. Então, tem medo? Tem. Ué, mas segue em frente apesar do medo. É verdade. É assim que você consegue vencer os desafios. Olha que exemplo, viu? Agora conta pra gente. Através dessa força, né? E dessa vontade de viver que você sempre teve. Você também conseguiu surpreender os médicos na sua recuperação pós-transplante, né? Sim. Em pouquíssimo tempo você já estava em pé. Sim. Foi o primeiro papelzinho amarelo que eu realizei. Foi a recuperação recorde. Eles tinham me dito que seriam 15 dias no mínimo de UTI. Sendo que eu já estava há meses lá na UTI, né? Antes do transplante. Por causa dos aparelhos que eu precisava pra ajudar a bater o coração. Chegou um coração novo. Eles fizeram um mínimo de 15 dias. Eu fiquei 5. No terceiro dia eu já estava de pé. Uau! O meu médico costuma contar que eu estava eufórica. Que ele nunca viu uma pessoa tão eufórica. Que eu queria levantar. Eu falava, tô ótima, já tô ótima. Assim que eu acordei, eu já senti diferença. Eu tinha fome. Eu não tive fome a vida toda. Gente. Aliás, eu fiquei sabendo que vai ter comida aqui. Mas... Tá mais do que convidada. Tem um docinho maravilhoso pro final. Foi porque agora eu tenho fome. Eu quero comer. Eu quero aproveitar. Você passou 30 anos da sua vida sem saber o que era a sensação de fome. Eu comia por obrigação. O meu sonho era que existisse uma pílula. Que você tomasse e ela te desse as calorias que você precisava. Porque eu não tinha prazer de comer. Eu não tinha fome. Que impressionante. Sabe que se você... Quando nós fazemos projeções, como ela fez... É muito interessante isso. Quando você projeta que você já está curado. Quando você projeta que você já está vivenciando aquilo. Quando a situação chega, você está extremamente confortável. E preparado. E preparado. A vida inteira eu projetei a minha carreira de escritor. Às vezes as pessoas falam... Romão, mas você fica tão à vontade nos palcos. É porque eu... A vida inteira eu projetei isso. Nem existia palco ainda de palestras corporativas. Eu já imaginava. Você já vai vivendo naquilo. Porque a nossa mente, ela nos conduz a lugares fantásticos. E cria um estado fantástico em você também. A gente fica anestesiado pras coisas ruins. E fica com foco naquilo que a gente quer. E aí a preparação, né? Ela acaba sendo um momento de prazer e não uma obrigação, né? A coisa do exercício físico que você precisou fazer. Porque imagina, o treinamento pra chegar a ser uma triatleta. Ela corre. Nada. Pedala. E pedala. É muita coisa, né? Sim. E aí, em quanto tempo você já conseguiu estar na sua primeira competição, Patrícia? Então, com um mês de transplante eu já tava na reabilitação no hospital. O que também foi impressionante pros médicos, claro. Foi, porque eu tive que aprender a sentar, reaprender a andar. Eu tava muito tempo numa cama. Aí, com um ano de transplante, eu fui liberada pra correr. Eu comecei a correr. Com um ano e meio eu já tava nadando. E com dois anos de transplante, eu fui a primeira transplantada de coração brasileira a participar das Olimpíadas dos Transplantados. Que bacana. Eu nem sabia que existia, gente. Acho que esse coração, ele se arrependeu. Ele falou, puxa, mas eu achei que ia pra uma vida mais calma. Tô botando ele pra trabalhar. Aí você tá com tudo isso aí, ele tá trabalhando bastante. Não, tô botando o coração pra trabalhar. Ele tá adorando. Muito bom, muito bom. Mas é isso que você falou. Muito pouca gente conhece no Brasil, e até bom a gente tá falando disso. Existe a Olimpíada dos Transplantados, existe a Olimpíada, as Paralimpíadas e as Olimpíadas dos Transplantados. É reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, lá, transplantados de todos os órgãos. Competem entre si, nas todas as modalidades. Eu compito no triatlon, porque assim, por que que eu vou fazer um esporte se eu posso fazer três? Lógico. Então, eu tô tirando atraso, né, minha gente? E participei. Depois disso, fui pra outras competições. E assim, pra mim, poder correr, poder fazer tudo isso é absolutamente maravilhoso. Ah, fantástico. Olha, essa história realmente é uma inspiração pra tanta gente. E eu tenho certeza que tem muita gente, ou que conhece alguém que já fez um transplante, ou a pessoa própria, tá assistindo agora, também já passou por isso. E também não sabia. Tem algum site, algum Instagram pra seguir, pra que tenha essa divulgação? Lembra se a pessoa já tá se preparando? Sim. Você quer divulgar também, Patrícia? Eu tenho uma campanha que eu criei em prol da doação de órgãos, depois de tudo isso que eu passei, chama soudoador.org. Tá. E quem quiser me acompanhar também no Instagram, é Coração de Atleta Oficial, né, é Coracal, né, não tem o A, o Tio e a Cicida, Coração de Atleta Oficial, e lá vocês conseguem obter mais informações, mais notícias. Coracal de atleta.com? Não, Coração de Atleta Oficial no Instagram. Ah, oficial no Instagram, tá. Soudoador.org. Tá. E inclusive nesse site você consegue ter histórias de outros transplantados, mais notícias e informações sobre doação de órgãos, que como ele falou, né, ainda temos um índice muito pequeno no Brasil, e é tão fácil ser doador, é só você avisar a sua família. Quem sabe hoje, tantas pessoas que estão nos assistindo, vendo a vida que vem por causa de um gesto da doação, vão poder avisar seus familiares, falar mãe, pai, irmão, eu sou um doador, só pra vocês saberem. Em casa já tá todo mundo sabendo o que eu sou. Acho isso maravilhoso, gente. Bacana, bacana demais. Olha que papo legal, que papo inspirador. Raja coração. Raja coração. É muita emoção mesmo. Eu faço uma ideia pra sua família, o quanto isso é, enfim, transformador, né, de uma forma geral. Afinal de contas, você veio como uma menina que ia dar um pouquinho de tristeza, porque ia viver pouco. Não, tá aqui, ó, maravilhosa, 33 anos, né, um pouquinho, não muita, na verdade, mas enfim, hoje tá aí com uma história maravilhosa pra compartilhar. Você que tá em casa, ó, viu, para de reclamar de coisinha pequena. Ah, é a minha cabeça, o meu dedo, a minha unha. Falou tudo. As pessoas ficam... E o seu livro, tem uma imagem aqui, né, pra gente colocar? Tem, são 12 livros, estão em 51 países hoje, são esses que estão aí na sua tela, eles estão em todas as livrarias do Brasil, inclusive no Cebos, não tem sequência, você pode ler qualquer um, não é porque você lê um que nenhum se comunica, eles são totalmente independentes. Se você lê em outros idiomas, pode ler em inglês, em russo, em italiano, mas lê aqui, na nossa língua portuguesa. E se quiser seguir no Face? O Face é fácil, é Romão César, tanto no Face como no Instagram. Tá bom, gente, muito, muito obrigada por esse papo, olha... Obrigado. Tô com as baterias recarregadas mesmo, depois dessa conversa, obrigada, César, obrigada. Eu que agradeço. Parabéns, muito mais sucesso pra você, viu? Obrigada. Até a próxima. E aí